A CIDADE NO BRASIL 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 Ela renunciou ao casamento e dedicou-se a tarefa a sua família Alguns anos mais tarde, aquela mulher de 24 anos começou a perceber vultos do mundo invisível E esses vultos começaram a editar-lhe uma novela Que veio a ser o seu primeiro livro, Na Sombra e na Luz Todos os livros de Dona Zildagama são assinados pelo espírito Victor Hugo O nobre escritor francês E é conhecido o movimento espírita que em reencarnação passada Zildagama foi uma das filhas de Victor Hugo E o que vamos narrar agora é um pequeno trecho do livro que extraímos, Na Sombra e na Luz Iremos pular a primeira parte propositalmente E não iremos narrar o final propositalmente Porque como é do nosso intuito que as senhoras e os senhores leiam e estudem a obra Eu resolvi deixá-los um pouco curiosos Porque a curiosidade é sempre boa E foi a curiosidade que moveu Allan Kardec a montar toda a codificação A história se passa no plano espiritual Quando Victor Hugo, já desencarnado Reconheceu um amigo que ele havia sido companheiro do plano terrestre E o amigo havia desencarnado de uma maneira que Victor Hugo não entendia Mas agora aquele espírito encontrava-se sublime Envolto em luz E ele disse Mas como tu te encontras assim? Eu o espírito François de Lavigne Começa parrando Eu reencarnei Alguns anos depois Da vida em que você me conheceu A minha mãe Logo, algumas horas depois que eu nasci Veio a desencarnar Por conta disso Meu pai nunca gostou de mim Me tomava nos braços E eu dizia Mais ou menos assim Pobre de ti Pobre de ti meu filho Não poderás nunca servir a tua pátria Não poderás nunca servir a tua família Serás um peso morto Para mim E para tua irmã E além de tudo Por causa da tua vinda O meu anjo morreu E foi assim que eu fui crescendo Mas para curar um pouco a situação Eu nasci Eu nasci cego E por isso meu pai Deixou-me de lado Mas Deus Meu amigo Que não abandona a ninguém Enviou-me um anjo A minha irmã um pouco mais velha Que eu A Jane Genete E ela Eu tinha certeza De que era um anjo Que havia caído Dos peneiros mais altos Do reino dos céus Quando era criança Ela narrava-me Como era o nosso lar Era uma chocana muito boa Meu pai Trabalhava na firma Com máquinas E a voz dela fazia-me Imaginar Como ela seria Cabelos novos Uma pele De clara Os olhos Que faziam brilhar A luz do sol Era esse anjo Que Deus Concedeu a mim Um pobre cego Para guiar Quando eu já somava Seis anos Genete Saia comigo Dando minha mão E ela começava A narrar-me Como era bonita Paris E eu podia conhecer Apenas tateando As paredes Porque conforme Nós caminhávamos Ela dizia Agora estamos Na Boa Tau Tu podes reconhecer Por causa disso Temos Uma loja de flores Aqui Sinta o cheiro Do seu ar E a sua dispensão Era tão perfeita Em relação às flores Que eu era capaz De identificá-las Somente pelo cheiro Aos oito anos de idade Eu ingressei Numa escola Somente para céus Dentre as muitas matérias Nós estudávamos música E eu tornei-me Talvez o aluno O melhor aluno Da minha classe Desde os primeiros momentos Em que eu sentei No piano Eu comecei A dedilhar músicas Que eu não conhecia Mas que tinham Uma certa harmonia Quando tomei O violino Uma sinfonia Mais ou menos Desafinada Ecoou Do instrumento Mas O amigo sabe Depois de uma existência Como a última Que eu tive Somente a desgraça Poderia Me superar Aos doze anos Eu fui convidado A tocar Na minha formatura E pela primeira vez Nesta existência Quando eu segurei O meu violino Que não era meu Era emprestado Porque eu não tinha de medo Eu comecei a ouvir seis Que tocavam Uma melodia Extraordinária Eram seres Do plano Celestial Fazemos o parênteses Pois na obra Lançada em 917 Não havia lançado Ainda ao nosso lar Então nós iremos Encontrar Muitas vezes A expressão Dos amigos Celestiais Porque ainda Não se tinha notícia De cidades No alentum Por isso Que eram os amigos Do plano Celestial Fechando o parênteses E eu comecei a acompanhar Aquela música Perdi a consciência Eram músicas Tão bonitas Que eu me deixei Envolvê-las Envolver por elas E quando eu terminei De tocar Todos Que estavam Na plateia choraram Uns diziam Que era uma inspiração De Vitóvio Mas calma Vitóvio tocava piano Mas a melodia Seguia A melodia De Vitóvio Ou talvez Fossemos Ou Mendelsso Não Éramos amigos Celestiais Não vai Uma composição Linha Eu apenas Seguia Veio então O começo Da bandeira Meu pai Até os 12 anos Nunca me Dirigiram Uma palavra Foi então Que Depois De mais ou menos Três horas Do horário Do jantar Papai não Retornou Apenas Ficava ele Minha irmã E eu E nesse tempo Que meu pai Estava fora Como ele não Meditava em Deus Minha irmã Ia para mim As obras De Allan Kardec Como já havia saído Há cinco horas Podemos perceber Que foi antes Do ano De 1880 Que se faz a história Mas foi uma coisa estranha Porque tudo Quanto ela lia Eu já sabia Mas veio a notícia Depois De seis horas De espera Veio um médico E disse que papai Havia sofrido Um acidente Na fada Para salvar A vida De outros Trabalhadores Ele se jogou Na frente Da máquina E a máquina Atingiu Seu posto E o braço Corremos Para o hospital Jane A minha irmã Narrou-me O seu estado A cara Empapada De sangue Um braço Abassado E a fé Muito alta Diante daquela fé Ele começou A delirar Começou a chamar A nos chamar Por outros nomes Que nós desconhecemos Mas era um ódio Tão grande de nós Ele ficou lá Mais ou menos Uns três meses Nesse meio tempo Não podendo trabalhar Eu pedi A um caro amigo Da escola O amigo Do Shemong Que me arrumasse Algum emprego Para que eu pudesse Trazer o dinheiro Do sustento Pelo menos Para o pão Porque em casa Era com o seu Minha irmã Do meu pai E Margot A querida Criada E ele Levou-me aos festivais As festas Que as pessoas Que os nobres Davam na época Minha irmã Era quem me levava Todas as noites Mas ela afastava-se E não ficava No meio das pessoas Porque com o ouvido Alguçado Eu conseguia Ouvir a chorar Porque enquanto Todos mostravam A ostentação Dos vestidos Das joias Ela era muito bela Não tinha nada Então ela chorava Para poder participar Como somente tocava de noite E comecei a ser Muito requisitado Eu comecei a perceber Uma tosse Um pouco mais forte E notei que durante a madrugada Ela abafava Essa tosse Conforme os meses Foram passando Papai retornou ao lar Foi necessário Tutar o braço direito Para que ele não morresse E em casa agora Estávamos numa cena Horrível Meu pai Sem medo Eu Cego E minha irmã Tuberculose Narramos Ou estimamos A época Em que se passou A história Porque a cura Para a tuberculose Viu apenas No ano de 1885 Quando O médico Sebastian Koch Descobriu A cura Da doença Por isso A tuberculose É conhecida Como Bacilo De Koch Então A tosse De giano Foi piorando Mas o meu saludo Que quando A desgraça Começa Ela vem Acompanhada De mais desgraça Janete Não podia Mais seguir Minha noite Porque ela Estava A tuberculose Havia passado Se tantos Mês E era Comigo Eu não tinha Que levar Até que Um amigo Do chamou Tomou Meu braço E me levou Papai Nunca foi Comigo Eu já tinha 16 anos Mas agora Me reconhecia Pelo menos Que eu Poderia Ser Ver a cultura E a minha Família Trazendo dinheiro Para o nosso Sustento Conseguimos Nessa tragédia Até que um dia A desgraça Que eu Papai foi acometido De uma febre Foi uma febre Tão forte Que paralisou Paralisou Todos Os movimentos Ele ficou de cama Estávamos agora Um paralítico Um cego E uma tuberculose Mas A desgraça Não Certa vez Uma manhã Minha irmã Retirara-se Como todas as manhãs Para comprar pão E não retornar Quatro horas De aflição Ela retornou E colocou O meu lado Alguma coisa pesada Que eu pude perceber De som E ela disse François Eu noto Que todas as noites Quando tu vais tocar Tu pedes O instrumento Do amigo Do xermão Emprestado Antes de Mamãe morrer Ela me deu O pedantife Uma joia E eu Como sei Que se aproxima O momento De eu retornar A pátria Dos amigos Celestiais Vem Vem Ele trouxe Esse violino Não é Extradivados Mas Eu sei Que com a tua Melodia Tu poderás Encantar A multidão Mas Não quero que Tu me prometas Uma coisa Que quando Chegar o momento De minha partida Tu tocarás Para mim Mas Não as Melodias Tristes Que vem Tocando-te Na mente Eu disse Que sim Mas o momento Chegou Cada vez mais Eu sentia A mão de Janete Mais e mais Sem carne Mas mais Então a noite Que chove a bruta Ela disse François Já começo A ver A querida Mãezinha Em nosso Palá É chegado O momento Toca A melodia Para mim Eu disse Que não Que ela Estava apenas Eleirando Por febre Ela disse Não Esta Na minha Hora Que tu Prometeste Eu Então Peguei O violino E novamente Como se alguém Pegasse na minha mão Comecei a tocar Uma melodia E quando terminei Ela deu o último Suspiro Quando tu Te sentires Tristes E abandonadas Eu voltarei Para junto De ti Janete Por nove dias Nenhum som Foi ouvido Em nosso lar Não queríamos Quebrar A última Lembrança Da voz Daquele anjo Que ligava A meu pai A mim Depois De sua Corte Ele não tinha Mais que me Levasse Porque Tuxemão Não estava Em paz Que pela primeira Vez Papai Teve Uma força Extra Ele Recomprou Os movimentos De alguma maneira E caminhou Comigo Uma noite Depois de tocar Uma peça De rosa Aquele homem Sem o medo Foi caminhando Esmarrando Naquelas pessoas Nobres E com um braço Envolveu E chorava E nunca mais Levantou E como eu tocava As noites Eu Adquiri Autocampulose A doença A doença Foi pior Não podendo Mais tocar À noite Eu combinei Ao meu pai Que eu iria Começar a tocar Na rua E ele disse Que não Eu disse Que sim Que era necessário Mas que Deus Havia De nos mandar Uma luz Porque ele Não abandona Ninguém Nesse meio Tempo Em que eu Ficava em casa Junto De um pai Comecei a falar Sobre a grandeza De Deus Sobre a necessidade De passarmos Por aquela experiência Porque certamente Havíamos sido Maus Ou inimigos Em outra encarnação E deixo aqui Apenas uma pintadinha De que eles foram Muito maus Um com o outro Assim como Armando E ele começou A dizer Que Deus Não era misericordioso Tudo que eu dizia Ele replicava De uma maneira negativa Mas Ele foi sedento Foi sedento Até que um dia Não haveria Tanto de saudade Ele disse A dor é demais Para mim Tua mãe Tua irmã E agora Estamos sozinhos Eu acho Que nós podemos Terminar Com a nossa vida Eu falei Papai Não continuo Ele estava Sugerindo o suicídio Não vamos Comerter esse erro Vamos passar Por esta prova Porque é necessário Porque eu tenho certeza Que daqui pra frente Quando nós Viemos a morrer Nós vamos ser Contemplados Com um tesouro Inestimável E ele disse Eu sinceramente Admiro a tua fé Quando Ele sugeriu o suicídio Naquela noite Eu não mandei Desesperado Eu fiz uma prece E naquela mesma madrugada Genete fez Resíduo para mim Mais belo que o mundo Ela voltava Como foi mentira E ela havia mentido Que estava Com o nosso pai E pediu Para que eu pegasse O instrumento E tocasse Pela primeira vez Desde a sua desencarnação Quando eu toquei Meu pai começou a gritar Para não fazer mais aquilo Porque ia quebrar Aquela impressão Da voz de Genete Mas eu comecei a tocar E ele ficou Paz o Emmanuel Eu tocava Ele gritava Eu tocava Ele se acalmava Eu tocava E ele começou a chorar Meu filho É Deus Quem faz Essa melodia Pela primeira vez Ele falava O nome de Deus Mas o homem Não sabe Que a desgraça Continua Na verdade Eu perdi as forças Não podia mais Declamar Agora estávamos Dois moribundos Com a criada Margot E estávamos Combinando De nos internarmos Lá no hospital Para libertar Margot Ela ouviu Ele correndo E disse Por acaso Vocês estão pensando Em abandonar? Nós conversamos Com ela Mas ela convenceu Como todas as mulheres Conseguem convencer Os homens Muito bem A ficarmos em casa Margot Um dia lutou Com sorriso Dizendo que ela Havia visto um homem Parecido com meu pai Talvez fosse um irmão Que viajava Que viajou para América E meu pai Dizia a Margot Não pode ser Meu irmão está lá Com sua família Ele jamais Vira para cá Nessa época Um amigo Do Xemão Voltou Eles conversaram Encontraram O tal homem Trouxeram Para dentro de casa E era O meu tio O irmão De meu pai E ele Vem daquele estado Lastimado De nosso lar Já não tínhamos Nenhum móvel Vendemos todos Para comprar pão Ele combinou Com um banqueiro Que mensalmente Iria Dar uma mesada Para nós E fomos muito gratos E fomos muito gratos Mas A desgraça Não acabaria Embora a ajuda Do tio querido Eu fui piorando Em um dia Quando eu ouvi os olhos O meu quarto Estava repleto Dos amigos Celestiais Dentre eles Jeanette Ao meu lado Eu então Chamei Margot Repedi para que ela Me desse o violino E comecei a ouvir Vozes que cantarolavam Aqueles cantos Monocórdio Dos devolianos Eu então Tomei o violino Com um último esforço Meu pai disse Meu filho Não faças isso São suas últimas forças E eu comecei A ouvir a música E comecei a tocar E ouvi um nome A derradeira lá Era o nome da música Quando eu acabei de tocar Eu disse Papai Não desamigas Eu voltarei Para estar contigo Entrei Num estado de tosse E todo o sangue Que estava dentro de mim Foi botado lá Fora Eu disse Meu pai Ficou sozinho E agora Eu venho aqui Narrar-te A minha última existência Dentre poucos dias Papai Irá A escada E eu te convido A visitar O hospital Em que ele se encontra Comigo Para Trazer-o de volta Ao nosso plano A história continua Mas o que queremos Mostrar com essa história É a fidelidade Do romance Psicografado Por cidadão Tendo uma vida Muito sofrida Ela mais do que ninguém Poderia ser porta-voz De tal sofrimento Quando ainda Não existiam Romances Espíritas Nós vemos Nessa história Três almas Nós e nós Observamos bem Uma quarta alma A criada Marcou Que não Abandona A família Jamais No último dia Dias Três a sete de junho Em Chicago Nos Estados Unidos A sociedade Americana De oncologia Fez um congresso Mundial Para debater A evolução Do câncer E o doutor Felipe Cruz Formado Na Universidade Federal Do Piauí Oncologista Certa feita Estava andando No ano de 2009 No hospital Pensando Na sua tese Da pós-graduação E ele então Lembrou-se Teve um instalo Na mente Um insight Ele reparou Que as pessoas Que eram tratadas Que tinham a epilepsia Com remédios Anticoncursivos Tinham menos Náusea E vômito Então ele pensou Será que as pessoas Que não são tratadas Com a quimioterapia Não podem receber Esse medicamento Que é barato Porque as pessoas Que são tratadas Com a quimioterapia Tendo náusea E vômito Tem que comprar Remédios caríssimos Para evitar A náusea E vômito Essa foi a sua tese Ninguém acreditou Em sua tese Nem mesmo Um professor Logo após Ele testar Por dois anos Em quarenta pacientes Um medicamento Normal Que as pessoas Tomam Que possuem epilepsia Ele obteve O êxito De 65% De uma melhor Enquada A mesma porcentagem Dos remédios caríssimos E ele Recebeu um prêmio Neste Simpósio De Oncologia Mas igualmente Nesse simpósio A medicina Tomou dois Segundos Importantíssimos Para a cura do câncer Todos sabemos Que as células Se dividem Cada vez Que as células Se dividem O cromossomo Tem uma pequena Perninha E esta Perninha Cada vez Que as células Se dividem Vai sendo Cortada Alguém De um Até Que acontece A morte Celular O que acontece Com as células Do câncer É que quando As células Doentes Se dividem Essa perninha Do cromossomo Continua viva E não se divide Então eles Descobriram Que Ou eles Começam A quebrar Essa perna Da célula Doente Para acabar Com o câncer Ou Prolumbam A vida Da célula Que se divide É uma experiência Notável Essa Mas nós falamos Tudo isso Por quê O que tem a ver A célula A evolução Da medicina Com a nossa história Simples A medicina Caminha Passos Cápicos Para curar Todas as doenças Do corpo Mas a pergunta Que fica E as doenças Morais O orgulho A violência O ódio A calúnia A mentira O que faremos Com ela Do que adianta A medicina Dar passos Largos Se nós Ainda não Cuidamos De nós mesmos Iremos ter Corpos Saudáveis Mas espíritos Completamente Podres Se é talvez Essa A mensagem De Oscar Wilde Quando na sua obra O retrato De Dorian Gray Nós vemos Então A necessidade De trabalharmos A necessidade Da confiança Em Deus E a necessidade Da família Tornei-me espírita Pelo meu pai Minha mãe Falava assim Quando iríamos Quer usar o evangelho No ar Vai lá Com seus mortinhos E hoje Minha mãe É diretora Uma das diretoras De nossa obra Cuida Da emissão Dos livros É de uma parte Da direção Então a família Não serve somente Para estar em casa Para dar coisas A família serve Para nos ensinar E o que nós vemos Hoje em dia É uma completa Inversão de valor As pessoas As pessoas Dão Tão carro Dão casa Praia Dão montadores Mas não dão educação Não dão amor Não dão carinho Não dão atenção E com a explosão Não é que pergunta Na questão Simpatizam No espírita Não dão caro Não dão caro Não dão caro aqueles três espíritos endividados conseguiram reparar o passado nós vemos o quanto é necessário a união familiar mas a união familiar em nome do amor porque é necessário dar-se e não dar-se cada vez mais as pessoas conversam dentro de casa, pelo celular pelo facebook por e-mail e as pessoas adoram falar sobre a vida do vizinho adoram conhecer a vida de todos mas a pergunta que fica o que acontece dentro do seu lado o que acontece no quarto ao lado do seu quarto ou quando tu estás nascendo um quarto o que acontece na sala necessário de algo é necessário envolver os familiares no amor para depois amarmos as pessoas que trabalham conosco e depois amar os inimigos momentos de prova todos temos o importante é saber passar por isso mas os espíritas adoram preocupar os obsessores desde Allan Kardec no livro dos médiuns capítulo 23 que ele não saberia mas ele revolucionou a desculpa porque se eu estou mal então obsessor se eu estou bem foi o obsessor que me saiu se o trânsito de São Paulo está parado foi o obsessor que parou e age o obsessor que aparece o segredo de metrô é o obsessor então imaginem vocês que na sexta-feira última eu estava fazendo uma palestra e o meu obsessor aprontou uma comigo que nem Allan Kardec conseguiria ter feito ela estava falando um grupo de pessoas e notei que um espetinho começou a rondar muito perto de mim e eu fui se plantar um mosquito e falei então Jesus fiz assim com a mão e um mosquito no escadelo e falava então eu falei naquele instante Judas parou respirou e assoprei e um mosquito engalte então na hora eu me empolguei e fui falar é naquela hora engolhe um mosquito mas eu não engolhei ele por completo eu senti na negar e eu falei não pá eu disse imagina vocês que quando eu tinha 10 anos eu fui parar no hospital porque eu tomei mordida de um animal quando eu tinha problemas de bronquite eu ia praticamente toda semana ao hospital na beneficência portuguesa de São Caetano então já era muito conhecido e eu disse Gustavo vai fazer a inalação eu falei não eu tomei uma mordida de cachorro eu falei não só de gato não mas de rato falei não de onça falei não mas foi do que? de macaco em plena cidade de São Paulo eu fui morrido por um macaco olha o obsessor o que é isso? eu estava com o meu primo por que o obsessor não fez o macaco morrer ao meu primo? e eu cheguei e aí veio o médico tomado obviamente pelo obsessor e ela olhou pra mim e disse Gustavo macacos me morreram um desrespeito dois meses depois adivinha quem morreu? se eu estou aqui me dá um tempo que apertar que tem sangue rumo e isso e aqui frio mas esses são acidentes da vida obviamente que contamos para um tom de humor mas que as pessoas se utilizam para roubar as pessoas tudo o que acontece é culpa deles de maneira nenhuma é invigilância nossa é invigilância nossa dentro do lado que não vemos quando um ser querido está necessitando de ajuda é invigilância nossa quando nós não pedimos ajuda para uma pessoa que torna ao nosso lado mas a vontade de amar nós devemos contar com as outras pessoas cada vez mais o mundo quer ser servido e cada vez mais o mundo quer ser servido menos ele é amado nós vemos a humanidade clamando por um Salvador e o planeta esterturando em convulsões e nós nos esquecemos de Jesus vós sois a luz do mundo amai-vos uns aos outros como eu vos amei fim de a mim todos vós que está estançados e aflitos ele não excluiu ninguém todos vós quem passa pelo planeta Terra que não enfrenta um momento de dor mas quantos são aqueles que sabem enfrentar esses momentos e pediram ajuda correram-se do Espírito a uma igreja ao tempo a um amigo quantos são as pessoas que caminham solitárias e estão tomadas pelas dores vão bater nos centros espíritas e as pessoas respondem realmente causa efeito aceite mas o que é isso? troquemos de lugar com uma pessoa se fosse o nosso filho nós falaremos isso com essa resignação é necessário então se não souber o que falar abraçar Jesus diz nem só de um pão vive o homem foi sábio porque André Luiz em nosso lar diz que o alimento do corpo é o pão mas o alimento do Espírito é o amor por isso que nós vemos casais com 60 70 anos de casado quando um desencarna o outro vai logo depois porque deixou de receber o alimento do amor e isso sim é morrer por falta de amor porque aquele que se mata por amor é o ignorante e não sabe que o amor liberta que o amor é alegria que o amor é felicidade e que se a amor existe hoje é porque foi plantada ontem mas que se o amor foi plantado hoje será por aí na manhã essas são as bênçãos da reencarnação que Allan Kardec demorou para aceitar conforme ele diz na Revista Espírita de 1858 no mês de dezembro então a reencarnação nos faculta a oportunidade de repararmos de fazermos amizades de fazermos contatos porque quando nós desencarnarmos terá pessoas que esperam por nós então é necessário fazer um bom contato no plano espiritual eu brinco com Dona Lênide quando a senhora for se for antes de mim e se a senhora lembrar quando eu desencarnar guarde uma casinha para mim já que a senhora vem perto de Chico Xavier ele vem perto de Jesus eu vou estar perto de Jesus então guarda um puxadinho na sua casinha para mim essa beleza do Espiritismo que nos faz que amorte a vida em vida e abundância não é necessário nos preocuparmos com a morte é necessário nos preocuparmos com o que nós fizemos com essa vida então vamos aproveitar os momentos de dor para aprendermos a nos resignar e não resignarmos de uma vez porque isso é falsificado devagar um passo de cada vez aprendendo a prática ao mínimo porque aquele que faz um pouco já faz muito e se o seu máximo for muito bom ele é o seu máximo e aquele que faz tudo que pode faz muito mais que qualquer pessoa então vamos saindo daqui hoje felizes porque nós sabemos que a vida continua e que essa é mais uma estada e que nós temos a oportunidade de colaborar com a vida a nossa vida com a vida dos outros nas vésperas de completar 28 anos eu me sinto feliz porque espírita desde os 6 anos jamais imaginei falando para as pessoas mas nada me traz mais alegria do que servir ao espiritismo porque não me disse a maior caridade para o espiritismo é a sua divulgação mas divulgaram o espiritismo conforme Allan Kardec por isso que trazemos o nome que isso dá porque ela está sendo esquecida assim como o nome do Amaral que devem ser estudadas devem ser lidas e jamais esquecidas porque no pilha-fogo Chico Xavier disse que ele levou o Emmanuel à vontade de psicografar romances como os velhos romances diz o Tancanto então se o Tancanto foi uma referência para que Chico pudesse começar a trazer os romances lindos que Emmanuel psicografou através dele vamos nós nos inspirar nessa bela leitura ao invés de amplio jornal de ver essas televisões 3D que daqui a pouco vão começar a soltar artigos porque é a única coisa que vemos vamos ter uma bela leitura uma página um parágrafo para alegrar os nossos dias que já estão tão tumultuosos lembremos de Jesus e que tudo que ele nos dá é para o nosso bem muito obrigado e muita paz Mestre Jesus ouvindo a vida história este pioneiro do cristianismo pensando da responsabilidade de nós numa cidade como São Paulo que leva o nome em homenagem a este grande vulto do cristianismo Senhor a nossa responsabilidade de trazermos acima de tudo a paz a tranquilidade e a educação cristã a este Estado é de tão grande responsabilidade para nós espíritas e não espíritas mas cristãos por excelência de sentirmos o peso deste apóstolo que tão alto sobre levar o nome do cristianismo Senhor Jesus dá-nos a compreensão de estudar sua vida e respeitar e entender as suas palavras através do evangelho que tão bem ele soube defender e colocar na razão e no equilíbrio na fé e na certeza que ele depois de tanto errar buscava o caminho certo Senhor Jesus ser conosco para que principalmente nós saibamos respeitar esta cidade e respeitar os nossos semelhantes estudando a sua vida e fazendo desta vida a nossa diretriz ser conosco Senhor hoje agora e sempre amém 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 amém